Resumo da novela, Mar de Amor, de 22 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar de Amor, sexta-feira, 22 de abril de 2022. A cirurgia nas mãos de Victor Manuel é um sucesso, mas ele continua zangado, porque segundo ele, Estrela ainda não voltou de Acapulco. Na capital, Estrela e Oriana planejam se vingar de Victor e Santos por terem sido infiéis. Coral está fora do hospital, e todos upõem que uma enfermeira tenha que estar pendente dela 24 horas por dia, mas na verdade Coral comprou a enfermeira, que a deixa livre todo o tempo. Legalmente, Victor é obrigado a receber Coral em sua casa, até que o divórcio seja decretado. Coral se junta a Santos, que está muito bêbado, em um bar. Coral canta e dança. Ao vê-la, um homem atira para dançar. Santos reclama com o homem, e eles brigam. Coral diz que não suporta bêbados. Leon vai atrás de Coral, para que voltem a aliar-se contra Estrela. Estrela se gradua com honras. Por outro lado, durante a festa de lançamento do livro, Estrela faz uma entrada triunfal, rodeada de belos jovens, para fazer ciúmes em Victor. Estrela se aproxima de Victor Manuel, e diz que o livro está muito ruim, e que não acreditou em nenhuma palavra, do que sente o galã da história. Durante o lançamento do livro Estrela, Oriana, Coral e Hernan se encontram. Oriana ameaça dizer que Coral salta de cama em cama com os homens. Luz implora para Oriana não fazer um escândalo, pois colocará a perder a apresentação do livro de Victor. Hernan pede a Estrela, que o perdoe por seu engano de ela ser sua esposa. Ela responde que Hernan é tão pouca coisa que ela, nem guarda rancor dele. Coral propõe a Estrela, que brindem com champanhe a trégua entre elas. Estrela vai pegar a bebida, e Coral coloca veneno em sua taça. Coral bebe sua champanhe, e, quando Estrela vai fazer o mesmo, Luz faz com que ela solte a taça, dizendo que ela não deveria confiar em Coral. Estrela comenta que Victor não a ama, pois na primeira oportunidade, já foi buscar uma mulher para consolá-lo. Jogos! Obrigado.